Música O clima em relação a policiamento na cidade de Campo Maior foi bastante calmo. Houve um número de apreensão, mas nada tão significativo. A polícia esperava problemas devido às manifestações nas ruas e denúncias que viam sendo feitas. Graças a Deus vieram reforçar a segurança de Campo Maior, um número significativo de policiais militares. Diferentemente do que havia sido programado de 113 homens mais os 33 do nosso batalhão Genipapo, a polícia militar, através do seu comandante, destinou para Campo Maior um efetivo quase próximo de 190, o que assegurou nos 62 locais de votação, dois homens da polícia militar, mais de 40 circulando na cidade. Nós tivemos a divisão da cidade em quatro quadrantes e cada quadrante com pelo menos três homens, três motoqueiros, três policiais militares em motos circulando do Rony. Fora as viaturas também que vieram do Rony, vieram reforçar. Isso deu aquele clima, uma sensação muito maior de segurança. Durante as operações feitas pela Polícia Federal e Militar, apreenderam cinco pessoas. O motivo foi a vinda de bebidas alcoólicas e bocas de urna. Pequena incidência de bocas de urna e a pessoa que foi flagrada foi a mesma que passou em vários locais de votação, jogando santinhos de candidato em frente aos colégios eleitorais. Isso deu a impressão para quem chega depois de que houve a boca de urna, mas não. Foi um caso isolado que a pessoa jogou para criar no chão aquela impressão de uma boca de urna efetiva. Foi detido, trazido para cá, lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, pelo delito que vai uma pena de seis meses a um ano, podendo ser substituída por pena restritiva de direito. O promotor Cláudio disse que ficou surpreendido com a população, que se mostrou presente denunciando uma talvez compra de votos. O eleitor vê uma movimentação na casa de uma pessoa. Ele não tem a coragem ou a vontade ou o interesse de ir atrás, mas ele tem o interesse de denunciar isso à justiça eleitoral. E nós recebemos várias ligações. Então, quando nós checávamos, vou dar um exemplo, disseram, um determinado vereador estaria dando quentinhas, distribuindo alimentação para eleitores. Nós fomos lá e verificamos que naquele mesmo restaurante, uma coligação pegou quentinhas e a outra coligação pegou quentinhas. Mas para quem? Os fiscais. Então, aquilo que parecia ser um crime eleitoral, que o eleitor não sabia, foi se apurado. Olha, está aqui a nota, doutor. Nós vamos, vai prestar contas na prestação de contas dos candidatos. Está aqui, foram 100 quentinhas para os fiscais, 100 quentinhas para os fiscais da outra coligação. E assim, foram várias outras denúncias, que a gente checava e via uma movimentação. Não, doutor, isso aqui é reunião. O candidato eleito, Paulo Martins, teve material apreendido na sexta-feira. O motivo foi que o candidato estaria entregando papéis com notas parecidas de dinheiro. Os santinhos estão na sede da Polícia Federal para mais investigações. No material havia referência de que eram 5 mil a tiragem. No entanto, a polícia encontrou muito mais do que isso. Então, foi apreendido porque violava essa regra. Quer dizer, diziam que eram 5 mil e foram mais de 12 mil. Então, isso aqui determinou. Porque é estranho que você esteja com grande material de propaganda numa situação dessa irregular.